Os valores são tão altos que a gente chega e não sabe mais nem o que compra. Tudo muito caro, tudo muito alto, a gente não sabe mais nem o que comer. A gente não compra mais caro, o dinheiro não dá. Eu sou aposentada e continuo trabalhando. E a gente chega para fazer compra e não sabe mais o que comprar.